Olha aqui, uma mulher realizou um ato de vingança contra o seu ex-namorado em pleno casamento dele. Aconteceu na semana passada na cidade de Oruro, na Bolívia. A mulher entrou na cerimônia junto com uma amiga. E atenção, Brasil, jogou uma mistura de cacã com azeite diretamente na noiva. O azeite é pra dar gostinho, assim? Acho que é pra ficar mais oleoso, né? É, acho que é mesmo. É, né? Pra ficar mais... O noivo que vinha logo atrás ainda pegou uma rebarba. E o público, o público ali que tava... Os parentes ainda sobrou uma salpicada também. Putz, imagina respingar e se você estiver bocejando na hora... Não, não, não pega. Criado, Ana Paula. Pula os detalhes, pula os detalhes. A ex-namorada do noivo postou toda a vingança em uma rede social. A imagem viralizou ao ponto de ir pra parar até num programa de TV do país. Tá até aqui, né? Pois é, depois do casamento, a noiva se manifestou em uma rede social e disse que apesar do nojo, ela está casada e feliz. E espera que agora que já se vingou, a ex possa dar sossego ao casal. E eu vou te falar, pegou bem na boca da noiva. Nossa, Ana Paula. Pegou na boca, gente. As imagens estão no Band FM. Ela comeu mel. Nossa. Não, mas com azeite deve ser mais gostoso. Pestação. Pestação. Olha, bem na boca, mano. Tchau, cara. Lamation. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.